Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje trazendo uma novidade aí para vocês que é fã de Demo e Slayer. Galera, aí duas situações que eu quero comentar para vocês, tá? A primeira aí é a mais importante, né? E que vocês já sabem, dia 12 de maio aí vai ser lançado o primeiro episódio da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba com um episódio aí de uma hora e obviamente o primeiro local que vai estar disponível é na Crunchyroll. Então você que não tem a Crunchyroll, você assina na Crunchyroll, se eu não me engano tem 14 dias aí de teste gratuito, todos vocês podem estar assinando, não só tem Demo e Slayer, mas vários outros animes. E uma coisa também galera, muito, muito, muito importante, foi revelado aí que no dia 4 e 5 de maio será exibido aí os dois últimos episódios aí da Vila dos Ferreiros, dando tipo um hype aí do que a gente pode esperar dessa quarta temporada do treinamento dos Hashiro. Então dia 4 e 5 de maio será transmitido a terceira temporada aí, os últimos episódios do Arco da Vila dos Ferreiros, dando um ápice aí para a quarta temporada. E algo aí mais importante de todos é que essa temporada aí foi revelado que terá 8 episódios oficiais. Eu já comentei com vocês aí mais ou menos de quantos episódios seria, digamos que 2 capítulos de mangá por episódio, ou então 1 capítulo e meio de mangá por episódio. Demo e Slayer trabalha nessa média, aí no mínimo 1 capítulo e meio por episódio, ou no máximo aí 2 capítulos de mangá por episódio. Então no caso se fosse contar do Arco do Treinamento dos Hashiras em mangá, teremos oficialmente 3 episódios. Então onde eles tiraram esses outros 5 episódios? Como eu comentei também para vocês, nesse filme que teve aí do Treinamento dos Hashiras, que teve aí os últimos episódios do acontecimento do Arco da Vila dos Ferreiros, e depois um pouquinho do começo aí do início do Treinamento dos Hashiras, teve situações que não teve aí no mangá, que foi aí uma missão de Omanaiguro e também a missão aí de Sanemishi Nasugual. Isso ele não é canônico, mas é canônico ao mesmo tempo. Se vocês podem lembrar aí, é o primeiro episódio aí do primeiro Split Cool da segunda temporada, que é o Arco aí do Trem Infinito, teve aí o Rengoku. Antes de entrar no Trem Infinito teve esse episódio, mas não teve no mangá, tá? Então é algo que foi acrescentado aí pelos produtores. E com o Treinamento dos Hashiras, por ser um arco muito curto, eles querem fazer aí algo, acrescentar algumas partes que não tem no mangá, que eu acho perfeito, perfeito. A gente pode se aprofundar em vários outros personagens aí da franquia de Demo Slayer. Então assim, vai ser muito, muito perfeito. Então digamos que 5 episódios serão coisas que não temos aí no mangá. E lembrando que depois desse arco a gente vai dar o pontapé inicial para o fim de Demo Slayer. Então acho que por isso eles querem aprofundar em coisas que não foi comentada no mangá. E isso é perfeito, eu acho algo perfeito. Mas isso é uma hipótese minha, tá galera? Pode ser que 5 episódios aí seja realmente uma criação deles voltada ao arco do treinamento dos Hashiras. Ou a segunda hipótese aí que eu acho que também pode estar acontecendo. Eles podem colocar algumas partes aí do início do Castelo do Infinito. Que é um outro arco depois do treinamento dos Hashiras. Eles podem estar fazendo isso aí com a gente e deixando a gente ter no primeiro Spitcore aí da quarta temporada. Sendo no segundo Spitcore a continuação aí do arco do Castelo do Infinito. Mas eu acho mais provável acontecer essa primeira coisa que eu falei para vocês. Esses 5 episódios serem coisas que não tem no mangá. Mas eles quiserem introduzir para ficar algo bem mais tremendo. Um exemplo e claro um spoiler. Nesse treinamento dos Hashiras a gente vai ter uma luta de Gio Tomioka vs Sanemichi Nazugawa. Mas seria interessante outros Hashiras lutarem também. Posso que eles façam isso nesse novo arco para ficar mais interessante. Porque falando para vocês. Eu achei que esse treinamento dos Hashiras no mangá foi muito rápido. Ele foi muito intenso. Então eles poderiam ter se aprofundado mais. Então eu acho que é isso que eles querem fazer. Assim como foi com o que eu juro. Ele já foi lá. Teve início no trem. Tanjiro indo atrás dele. Ele já dentro do trem. O trem rodando. Enfim. Então os produtores pensaram. Pô vamos fazer um rengô antes do trem. Como que é que ele vai entrar no trem. Pô vamos colocar uma missão para ele. Vamos fazer isso. Fazer aquilo. Então foi algo perfeito que se encaixou direitinho com o arco. Então vai ser a mesma coisa aí com o treinamento dos Hashiras. Eu acredito nessas duas hipóteses. Mas a primeira hipótese eu acredito que seja muito mais forte que a segunda. Beleza galera? Eu sou o Bunk. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.